E aí pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez. Pessoal, vou fazer um vídeo agora sobre o início aqui do assentamento do piso madeirado. Como eu expliquei pra vocês, o piso madeirado ele vai começar no corredor e entrar nos quartos sem soleias, né? E na verdade, pessoal, eu tô fazendo esse vídeo porque eu quero a opinião de vocês sobre a forma que eu... duas formas de paginação que eu posso fazer nesse piso aqui que eu quero a opinião de vocês como profissionais também e também de vocês que são consumidores, pessoal, que entram no nosso canal pra pegar dicas pra sua reforma, pra sua construção de qual paginação vocês preferem, beleza? Esse corredor aqui, pessoal, ele tem um problema. Vou explicar pra vocês certinho aqui. Primeira coisa que vocês têm que saber é que esse corredor aqui, ele não tá no esquadro, né? Essas paredes aqui, elas foram feitas... levantar a parede, né? Tijolo e foi feito... ao invés de reboco, foi feito gesso. Ó, vocês podem ver que isso aqui é gesso, tá? É gesso. É aquele gesso liso, né? Que o pessoal faz. Então, o que acontece? As paredes, elas não ficam exatamente no esquadro. Então, a gente tem um problema aqui, pessoal. Vou explicar pra vocês. Primeira coisa que a gente fez foi achar o centro. Aqui, ó. Deixa eu vir de lá pra cá. Isso. Primeira coisa que a gente fez foi achar o centro aqui. Então, a gente mede de uma parede a outra desse canto, uma parede a outra desse canto e estica uma linha. Então, uma linha esticada aqui, certo? Aí a gente acha o eixo, acha o centro aqui do espaço. Depois que você achou esse centro, você vai paginar as peças aqui pra você saber se elas vão estar inteiras, se vai ter recorte ou não. Aqui tem duas formas, pessoal, de fazer esse piso aqui. Primeiro, foi a forma, pessoal, que eu fiz a paginação de piso inteiro. Tá vendo aqui, ó? Tem uma peça centralizada na linha. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu peguei essa peça inteira, marquei o centro da peça, fiz o risco e centralizei o centro da peça na linha, que tá aqui na minha mão. Coloquei uma peça centralizada na linha. Uma, duas, três, quatro. Deu cinco peças inteiras. Cinco peças inteiras. No corredor todo. Mas qual que é o problema? O problema é que como o corredor não tá esquadrejado, não tá certinho, você colocando as peças inteiras aqui, ó, olha como é que fica nos cantos. Nesse canto aqui, ó, nesse canto aqui, a peça começa no zero na parede. Quando ela chega na porta, ó, cabe um dedo meu aqui, ó, certo? Desse canto aqui, a mesma coisa. Colocando a peça inteira, ó, fica um vão aqui, que cabe uma peça, ó, cabe uma peça por trás dele aqui, ó, certo? Aqui nesse canto, a mesma coisa. Na entrada desse quarto aqui, a mesma coisa. Fica um vão aqui com a peça inteira e ali a mesma coisa, certo? Existe um segundo jeito de fazer? Existe. O segundo jeito de fazer aqui, ó, é o seguinte. A gente pode centralizar essa junta aqui, ó, a gente pode centralizar essa junta no meio. Eu fiz uma paginação pra ver como ela ficaria. Colocando ela no meio, ó, suponhamos que a gente fosse começar do meio. Daria uma peça aqui, ó. Esse lado. Aqui é a mesma coisa. A gente teria uma... Uma, duas, três, quatro peças e dois recortes. Os recortes seriam de 11 centímetros. Desse lado. 11 desse lado. Sendo que a peça tem 19. Então, desse jeito aqui, desse jeito eu teria dois recortes. Do primeiro jeito, eu tenho as peças inteiras, no entanto, me sobram vãos aqui, ó. Aí, o que que eu vou sugerir pro meu cliente? Eu vou sugerir pra ele o seguinte. Se ele quiser fazer a paginação com as peças inteiras, que eu acho que fica melhor, o que que a gente pode fazer pra amenizar esse problema aqui, ó? O que que a gente pode fazer pra amenizar esse problema aqui, ó? Vou mostrar pra vocês. Pra amenizar esse problema aqui, pessoal, fazer as peças da inteira aqui, a gente pode fazer o seguinte. Depois que você estalou as peças inteiras, você pode vir com o rodapé e encostar. Você pode passar uma massinha aqui, ó, igualar a altura do piso e colocar esse rodapé, ó, encostado aqui, ó. Porque depois que você fizer o rodapé encostado aqui, ó, você vai fazer o rodapé bem encostadinho aqui, vai ficar esse frisinho e você rejunta. A estética do ambiente vai ser essa aqui, ó. A estética do ambiente vai ser todas as peças inteiras, ó. Ó, como é que vai ficar. Então, você resolvendo essa questão dos cantos, colocando o rodapé encostado na peça e rejuntando, o cliente vai ter essa visão de todas as peças inteiras. Você pode fazer as peças inteiras e dar esse acabamentinho ali bem feitinho no rodapé pra disfarçar. Ou você pode fazer, pessoal, com a peça centralizada no eixo e dois recortes de onça dos dois lados. A minha pergunta pra você é a seguinte. Qual das duas paginações que eu sugeri você faria se a obra fosse sua? Se o cliente falasse assim, olha, fica a seu critério. Qual das duas paginações você faria? A centralizada com o arremate dos dois lados aqui, nesses vãos aqui, você encostando o rodapé. Engrossando um pouquinho mais o rodapé pra esse visual ficar inteiro. Ou você faria a colocação alinhada no eixo com recortes de 11 centímetros dos dois lados. Essa aqui é a dúvida que eu tenho aí pra passar pra vocês. Vou deixar essa dorzinha de cabeça aí pra vocês resolver. E depois, pessoal, eu vou postar isso aqui pronto. Como o meu cliente escolheu, eu vou passar as duas paginações pro meu cliente pra que ele escolha. Porque, na verdade, é o seguinte, pessoal. O azulegista pode sugerir as coisas pro seu cliente. Ele não pode decidir. Quem decide o que vai ser feito na casa do cliente é o cliente. Beleza, pessoal? O azulegista decide o que vai ser feito. O azulegista sugere o que vai ser feito. Mas quem decide o que vai ser feito é o cliente. Beleza, pessoal? Então fica com a dica aí. Sempre que você tiver uma dúvida sobre o que fazer, consulte o seu cliente. Defina com ele antes de ser feito. Pra que depois o cliente fique completamente satisfeito com o seu trabalho. Beleza, pessoal? Fica mais aí essa pergunta pra vocês. Deixe nos comentários aí a paginação que você sugeriria pro seu cliente, caso a obra fosse sua. Deixe o seu like. Não deixe de deixar o like, pessoal. Porque quando você deixa o like, o YouTube entende que você gosta dos vídeos e ele manda a notificação pra você. Se você deixar de dar o like, ele não vai te avisar que vai ter novos vídeos no canal. Então deixa o like pra ele continuar te avisando que tem novos vídeos todas as semanas. Beleza? Curta, compartilhe, se inscreva. Se você tá assistindo esse vídeo e não for inscrito, se inscreva também no nosso canal. É muito importante. E deixe seu comentário também aí embaixo. E se você quiser saber tudo de acabamento. Se você quiser fazer o acabamento da sua casa. Se você não é um profissional da área. Com o nosso curso você vai conseguir. Muitos dos meus alunos não tinham a menor noção de acabamento. Nunca mexeram com a oposição civil. E com o nosso curso conseguirem instalar o seu pis na sua própria casa. Então faça como eles. Entra com o nosso curso também. Se você já é profissional da área e quer se especializar com todas as técnicas mais modernas que há de assentamento. Faça parte do nosso curso também. O curso na descrição embaixo aí tem um link pra você. Em dezembro agora, pessoal. Tá com uma promoção imperdível. Você não pode perder. Beleza? Mais uma vez agradeço. Curta, compartilha os vídeos. Deixe comentários. Os nossos comentários estão na mão dele. Valeu galera. Um abraço. Fui. Tchau. 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 Tchau.